Oi gente, tudo bom? Vamos começar então mais um vídeo E eu vou fazer um vídeo de comprinhas pra vocês Sabe aqueles vídeos de comprinhas que a gente vê normalmente na internet, maquiagem? Então não é sobre essas comprinhas que eu vou fazer não Hoje eu vou fazer um vídeo de comprinhas de coisas de bebê Você acredita numa coisa dessa? Quem diria? A gente muda o foco das coisas conforme as coisas vão acontecendo E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz Vamos lá! Se você tá chegando agora no meu canal, se inscreve já no meu canal Eu vou explicar mais ou menos o que tá acontecendo Eu estou com 30 semanas de gravidez neste momento Já vou entrar na 31ª semana Eu tô terminando de finalizar as coisas que faltam pra eu levar na maternidade As últimas compras que eu preciso fazer pra levar pra maternidade Então é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje Quais foram as coisas que eu comprei Se inscreve no canal então pra você participar Pra você acompanhar a minha gravidez Depois de algumas perdas eu fiquei grávida Graças a Deus, eu conto isso um pouco no canal Se você ainda não conhece a minha história eu posso deixar os links aqui embaixo Pra você poder acompanhar E pra você que já tá acostumado, que já sabe que torceu, que rezou Sabe já que pode deixar o seu like pra mim Que isso sempre ajuda, tá? Eu tô aqui no quarto da Baby, tá com eco Essa parede é a parede que não está pintada ainda Mas é porque eu tô de frente pra janela e eu achei melhor gravar assim, tá? Então vamos lá Vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei Eu vou começar mostrando isso daqui que não é da Babys R Us Que foi a loja que eu fui comprar as coisas Mas eu preciso mostrar, gente Olha isso É um negócio, é um body de girafa Porque girafa, minha paixão é a girafa E tem a calça aqui atrás, tá vendo? Vem com um lacinho e tem uma meia Esse conjuntinho tava em promoção Eu paguei menos de 13 dólares Que tava 13, mas ainda tava com desconto Acho que isso é uns 9 dólares Eu achei lindo Olha, tem um lacinho aqui, tá? Então essa foi uma das últimas compras Coisas que eu comprei A última coisa que eu comprei antes de Engaçar os tubos Por que que eu comprei essas coisas que tão aqui? Porque essa mala Que vocês tão vendo aqui Que eu ganhei do chá de bebê Da minha amiga Roberta Ela já está quase pronta Que a minha mala da maternidade Ela já está quase pronta Se vocês quiserem que eu faça o vídeo Mostrando o que que tem aqui dentro Me deixa aqui nos comentários aqui embaixo Então Se vocês quiserem o vídeo pra saber o que que eu Acabei colocando aqui dentro Dessa mala É só me avisar, tá bom? Deixa aqui nos comentários Que aí eu gravo pra vocês o vídeo E eu ganhei algumas outras coisas também No meu Da lista do chá de bebê virtual Que a gente tá fazendo, né? E eu vou mostrar pra vocês Em outro vídeo separado Mas eu já preciso agradecer Porque olha Veio chupeta Eu até mostrei Lá no meu Snapchat No Snapchat Não, mostrei no Instagram, tá? A Mirili Que foi a primeira que me mandou coisinhas Ela me mandou essa chupeta aqui Que eu já vou esterilizar E eu vou mostrar pra vocês O que que eu comprei pra esterilizar E ela me mandou mais algumas outras coisas Que eu vou mostrar no vídeo Depois separado, tá? Muito obrigada já também Pelo presentinho Por ter se preocupado comigo Ter me mandado isso, tá? Então vamos lá O que que eu comprei? Eu tinha alguns cupons E aqui nos Estados Unidos É o país do cupom, né, mamão? Você vai juntando Juntar, juntar, juntar Aí eu tinha uns cupons Que eu ganhei Fazendo as listas Nas lojas Eu fiz lista na Target Eu fiz lista na Babys R Us E essas lojas Elas dão cupons pra gente Então essas lojas Elas dão Quando você vai fazer a lista Lá nas lojas Elas fazem Elas te dão Algumas coisas de graça, tá? A Target E a Babys R Us Então eu ganhei algumas Mamadeira Que elas me deram lista, né? E aí se você vai comprando As coisas que você colocou Na sua lista Você também no final Você ganha Você tem uns descontos aí Pra comprar coisas Se você precisar Tava procurando a mamadeira Que eu ganhei Mas eu não sei Aqui, ó Em uma das listas Que eu fiz Veio Essa mamadeirinha aqui De amostra, ó Da marca MAM Eu acho que eu já tinha Mostrado pra vocês, né? Então aí eu fui lá Finalizar algumas coisas Que eu precisava, tá? Juntei os cupons Que vieram Nessas Nessas Lojas, né? Quando a gente faz a lista A gente perde a cabeça Olha Essa marca aqui, ó The Honest Co Eles estavam com Eu tinha um cupom De 50 Se você gastava 50 dólares Você tinha 25 dólares De desconto Aí eu me empolguei, né, gente? Aí eu fui comprando Então o que eu peguei? Eu peguei esse kit aqui, olha Esse kit chama Basic Gift Set Que vem com algumas fraldas Newborn Aí tem os wipes E tem aqui a Face and Body Lotion Shampoo E um Balm, tá? Tudo pequenininho Travel Size Que é legal pra você Deixar na sua bolsa Tá vendo, ó? Esse daqui Ele custou Era 15 dólares, tá? Eu acho que eu vou Lembrar os preços de tudo E aí como eu tinha que Gastar 50 Eu fui comprando Várias coisas Dessa marca, né? Aí eu comprei Esses wipes Aqui custava 4,99 Cada pacote Aí eu comprei Esses dois Aí eu comprei Também fralda Mas o que que eu fiz? Eu comprei Fralda tamanho 1 Gente, eu comprei Fralda Vocês acreditam que eu tô falando isso? Eu comprei Fralda Daí eu comprei Fralda, né? Essa daqui Tamanho 1 Que vai de 8 a 14 pounds Que eu acho que é Mais ou menos 5 quilos, né? Eu não sei, gente Em quilos Como é que é Tá? Então ela tem uma estampa Eu acho que cada size Cada tamanho Já vem com uma estampa Diferente Da fralda Que é pra você identificar Depois Pra você saber Qual é o tamanho Tá vendo? Ó, essa daqui É meio de bichinho Aí essa daqui Aí essa daqui Já é Tem essa estampa De flor aqui Eu não sei se tem Estampas diferentes Eu nem me atentei A isso Aqui tá É Tem 44 fraldas Custou 14 dólares É tudo assim 13,99 Entendeu? Aí eu comprei Essas pomadas aqui Honest The Diaper Rash Cream Que é pra assadura Tá? Que vem nessa Dessa marca também Custou 10 dólares Cada uma Daí eu gastei Tipo, acho que foi 60 E eu tive 25 dólares De desconto Tá? Isso daqui Aí a Pampers Também tava com desconto Se você comprasse fralda Você tinha 1 dólar e 50 De desconto Então aí eu comprei Essa fralda aqui Da Pampers Sem Steve Que é tamanho RN Né? Tamanho de newborn A outra eu comprei Tamanho maior De um Então aí eu vou testar Vou testar essa E vou testar a outra Mas o que mais? Eu acho fofo É esse neném Gente, olha esse neném Que coisa mais linda Esse neném aqui Oh! Tá? Comprei essas fraldas Daí o que que eu comprei mais? Aí da Baby Gunnys Que é Essa Gunnix Baby Gunnix Que é essa marca daqui Eu tinha também Um cupom De 2 dólares Aí eu comprei Esse kitzinho Que eu achei super legal Porque veio nessa Embalagenzinha Plástica Aqui tem um shampoo E um body wash Tem uma loção E tem um bubble bath E também vem um negócio Pra você prender Isso aqui é legal Que eu vou poder Pôr as coisinhas Sempre na Na malinha do bebê Né? Da bebê Nessa bolsinha Aqui, tá? E esse daqui Custou Acho que Acho que foi 9 dólares E eu tive 2 dólares De desconto Se eu não me engano Foi esse o preço Desse daqui Aí eu comprei Esses cotonetes Que eu não tinha Nenhum tipo de cotonete Em casa Desses Pra limpar É Cotonete mesmo Da Baby's A Russ Que eu comprei Esse custou Acho que 1 dólar e pouco Se eu não me engano Gente Eu não lembro O preço É 1,99 Aí olha só O que eu comprei Como eu já ganhei Mamadeira, né? Porque eu fiz Aquelas listas Aí eu comprei Esse negócio aqui De limpar a mamadeira Eu tenho Uma mamadeira grande E duas pequenininhas, né? Mas é óbvio Que não é suficiente A gente precisa de mais E as outras Vai comprar mais Depois, né? Mas calma Porque de ano Não cai de céu Tem que ser Uma coisa cada vez Aí, ó Comprei então Esse negócio aqui Pra lavar a mamadeira Eu achei super legal Porque Ele pega bem o bico Assim Não sei Gostei desse daqui Não sei nem se é bom ou não Porque Eu sou nova no ramo Tá? Sou nova no ramo Eu vou testando as coisas E vou falando pra vocês E esse negócio Custou quase 6 dólares Esse eu não tinha desconto Da marca Mas eu tinha um cupom De desconto Da loja De 5 dólares De rewards, né? Quanto mais você compra Eles vão te dando desconto Aí eu comprei Olha esse daqui Que máximo É um esterilizador De mamadeira E de chupeta Pro micro-ondas Eu tava falando com a Carol Minha amiga do Amo Frescurinhas Gente, segue ela, tá? Aí, o que que aconteceu? Ela falou que ela comprou Um esterilizador de chupeta gordinho Numa loja que tem lá em Orlando Chama Macro Baby E ela falou que ela comprou Lá na loja Macro Baby Um esterilizador de chupeta É... Um potinho assim Que você põe a chupeta, né? Só que aqui não tem Macro Baby, né amor? Macro Baby Não temos você aqui pra sacola Então a gente tem que se contentar Com o que a gente tem Inclusive não tem também Aquele negócio de chupeta Eu achei só esse daqui Então eu me contentei Com esse que eu tenho, tá? Enfim Aí, então o que que aconteceu? Eu achei esses saquinhos aqui Dessa Mushkin Falam que é muito boa essa marca Vamos testar, né? E aí você põe aqui, ó Você põe um pouco de água dentro Você põe a chupeta Ou a mamadeira Que você quer esterilizar E coloca no micro-ondas Aí ele fala aqui Qual a temperatura Então eu vou lavar A mamadeira primeiro Com isso daqui E depois esterilizar A mamadeira com isso daqui E as chupetinhas que eu ganhei Inclusive eu ganhei uma É porque eu fiz a lista, né? Na Target eu ganhei Uma chupeta pequenininha Deixa eu ver se eu acho aqui Pra mostrar pra vocês É... Uma chupetinha pequenininha Que eles deram de newborn Aqui, ó Veio isso daqui na lista Aí eu já vou esterilizar Tá vendo? A de newborn Achei super fofa Da marca Mam Eu não sei se a bebê Vai querer chupeta Mas eu vou esterilizar, né? E aquela outra Que eu ganhei da lista Que eu já mostrei pra vocês Então eu vou usar Pra esterilizar Essas duas coisas Então aí eu... Então tá Comprei os saquinhos Como eu mostrei pra vocês E aí por último, gente Presta atenção Por favor Olha o que eu achei Lá na... É da Carters Alguém me perguntou no Instagram O que que era Se você não me segue no Instagram Me segue lá O Instagram é Dona Consumista, tá? É... E eu vou te dizer O que que é isso daqui Olha só Esses negócios Eles chamam de Receiving Blankets Que é tipo Pra embrulhar o neném, né? Mas presta atenção no detalhe É girafa lilás Como que eu não ia comprar Um negócio desse? Fala pra mim Não tinha como Então olha Comprei Tem essa estampa da girafa Daí tem essa outra estampa aqui Que é uma estampa mais Sem estampa, né? Uma coisa mais neutra Aí tem... De florzinha assim, ó E aí tem o print da girafa lilás Para Eu amei isso daqui E daí eu não resisti Eu comprei E não foi muito barato não Acho que custou uns 15 dólares Esse negócio Mas isso é bom Porque a gente usa sempre, né? Pode estender no chão também Pro bebê ficar em cima e tal Então No fim das contas Foi tudo isso que eu comprei, minha gente Essas foram as comprinhas As últimas As primeiras das últimas Não, as últimas das primeiras Eu acho que é isso Essas foram as últimas Das primeiras comprinhas Que eu vou fazer Para a baby Eu já tenho luva Eu já tenho meia Eu já sei que eu tenho que levar Para a maternidade Eu já li os comentários de vocês Eu vou mostrar a mala da maternidade Para vocês verem Todas as coisas que eu pus Eu estou levando só um parezinho de luva Um parezinho de meia Então Eu acho que eu não esqueci de nada Dessas primeiras coisas Que a gente tem que ter As mais urgentes Se eu esqueci Eu preciso da ajuda de vocês Vocês deixem aqui nos comentários Para mim, por favor Tá? Especialistas da área também Por favor Agradeço Se vocês puderem comentar E dizer se eu estou fazendo tudo certo Tá bom? Eu sei que falta muita coisa ainda Mas para esse primeiro momento Tá bom Acertei Tá faltando alguma coisa Deixa aí nos comentários Para mim Tá? E não se esquece De avaliar positivamente O vídeo também Tá bom? A gente se vê muito em breve Então No próximo vídeo Aqui no canal Beijo Tchau Tchau